Música Os partidos começam a se movimentar e movimentar os bastidores de olho nas eleições de 2014. Hoje o PCdoB definiu o calendário de atividades para o segundo semestre. No encontro, a deputada federal Perpetua Almeida confirmou a sua pré-candidatura ao Senado. Os dirigentes regionais do PCdoB e presidentes de diretórios municipais de todo o Estado se reuniram na manhã desta terça-feira no auditório da Assembleia Legislativa para discutir o calendário de atividades do partido para o próximo semestre. A partir deste mês, o PCdoB inicia uma série de conferências municipais. Em seguida, fará uma conferência estadual, de onde sairão as diretrizes do partido para as eleições do ano que vem no Acre. A mobilização para as conferências já foi iniciada em todo o Estado. É uma dificuldade muito grande para nós chegarmos até a capital. E quando o partido faz esses eventos, o partido mobiliza em qualquer lugar do Estado os membros do partido para participar. Na reunião desta terça-feira, também foi discutida a participação de representantes do Acre no encontro nacional do PCdoB, que acontece em novembro, e a indicação de propostas locais para compor a agenda nacional do partido. Os líderes do partido do Acre todos estão aqui para a gente lançar o 13º Congresso do Partido em São Paulo, em novembro. E nesse processo, a discussão do partido nas várias frentes de luta, sindical, institucional, parlamentar. O ex-presidente regional do PCdoB e atual secretário estadual de Indústria e Comércio também participou do encontro desta terça-feira. Falou do atual momento político da Frente Popular e da possibilidade de um consenso para o PCdoB compor a chapa majoritária do bloco político no ano que vem. Nós temos duas certezas. A primeira, de que a perpétua é o nome talhado e adequado nesse momento para a disputa do Senado da Frente Popular. E a segunda certeza é que nós vamos trabalhar intensamente para que ela seja a única candidata da Frente Popular. Esse é o nosso objetivo. E no caso do senhor? O Edvaldo Magalhães só discute isso no final de dezembro. Dos partidos da Frente Popular, o PCdoB é o que mais consegue afinar o discurso quando a militância se une em torno de uma causa. Ao contrário do que acontece em outros grandes partidos, no PCdoB a direção consegue neutralizar as chamadas dissidências internas. Isso pode ser um fator decisivo quando está em jogo uma eleição muito disputada. A deputada federal perpétua Almeida apresentou oficialmente o nome dela como futura candidata do PCdoB ao Senado. Caso o quadro político atual permaneça inalterado até 2014, ela disputará a única vaga para o cargo com pelo menos outros dois candidatos. Eu acho que o eleitor que tem que decidir quem é que ele quer que se eleja. Essa é uma decisão do eleitor. Pode ter 100 candidatos, como pode ter um ou dois. É o povo que vai decidir sempre. E eu sempre confio na decisão do povo. Legenda Adriana Zanotto